Quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Cozinha, cozinha quebrei meu pé, correndo da chivarada, da colheita do tapé Eu careço de ajudar, mas eu ajudo a morrer E pode ser o que a gente vai dar, que não se dá pra igual E sua casa ainda não põe a força, ele tem nada por isso Cozinhar, cozinhar que tem meu pé Como eu vou dar de batalha, a floresta do café Cozinhar, cozinhar que tem meu pé Como eu vou dar de batalha, a floresta do café Cozinhar, cozinhar